A paz do seu igreja. Quero trazer a segunda parte aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 22, nós paramos. Traz essa segunda parte sobre a igreja de Tiatira. Eis que apurei numa cama, e sobre os que aduteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O João aqui está trazendo uma exortação para a igreja de Tiatira. Para o anjo da igreja de Tiatira dizendo, tem aí uma mulher que se diz, profetiza, o nome dela é Jezabel. Jezabel, ela trouxe o culto a Baal dentro de Israel. Jezabel trouxe a iniquidade, Jezabel trouxe a lacívia. E aqui dentro do Novo Testamento está falando de Jezabel de novo. E João está corrigindo o anjo da igreja. Mas tenho contra ti, eu tenho contra ti, tolerais que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensina e ganha os meus servos, para que se prostituam e comandam os sacrifícios da idolatria. Mas olha a consequência que virá. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondasmente os corações e darei a cada um segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e ao gestante que estou em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz a profundeza de Satanás, que outra carga a vós não porei. Mas o que tende, retende até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. Como também recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira, o anjo da igreja de Tiatira deixou entrar esta mulher, que dentro do Antigo Testamento, ela trouxe culto a Baal. E ela é citada aqui, trazendo também dissensão dentro da igreja. Por isso que o Senhor Jesus usa João para corrigir. Ó, vocês têm tolerado Jezabel, mulher que se diz profetiza e engane. Ela tem trazido prostituição para a igreja. Ela tem trazido lacívia. Ela tem trazido a iniquidade, a sensualidade. Ela tem trazido o adultério. Aleluia para dentro da igreja. Eu tenho contra ti que tem tolerado esta mulher que ensine, engane. Engane, leva o erro, meus servos, minhas servas, com esta doutrina maligna. E o tempo que nós estamos vivendo é isso. Quantas Jezabel profetizando, quantos homens profetizando, quantos falsos, quantas falsa profetiza, falso profeta, profetizando nesse tempo do fim. Não trazem palavra de exortação para a igreja. Por quê? Tem medo. Vai perder os seguidores que tem. Aí perdeu o dinheiro que ganham. A palavra de Deus tem que ser pregada, irmão. O tempo é do fim. Tolerares que esta mulher que se desprofetiza, ensine, engane o meu servo. Mas tenho contra ti. Tolerares que Jezabel, moleque, se desprofetiza, ensine, engane o meu servo. Meu servo. Para que se prostituam. Quantos têm se prostituído com Jezabel? Quantos têm caído por Jezabel dentro das igrejas? Quantos Jezabel têm desviado dentro das igrejas, meu irmão? Desperta. Desperta. É tempo de tu despertar. Oh, glória. Quantos estão profetizando? Quantos estão falando? Mas não querem anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho de cruz de salvação, o evangelho de vida eterna. Compartilhe este vídeo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.